React ao vivo? Não era React. Deixa eu explicar, contar pra vocês a história do Bruno BS. O cara chegou pra mim assim, falou, Shona, estão streamando uma live gravada tua. Aí eu falei, caralho, o papo show streamando assim, seco. Aí ele falou, é, posso te mandar o link? Aí ele me mandou o link. E tava lá, a R4, o speedrun, o game pro, não sei o que, o PB, o título tava certinho. Aí eu comecei a olhar, é, eu pausei a run pra ver. Aí eu comecei a olhar assim. Olha o Ué. Mas eu reconheço esse inventário aqui. E a live toda travada, toda lagada. Mas, Ué, esse inventário aqui, eu tô reconhecendo esse inventário. Eu lembro, foi a run que eu fiz ontem, não sei o que, e aí eu percebi, aí eu, eu na live do cara, pausou o jogo. Aí eu falei, ué. Pausou e ficou. Aí que eu percebi, o cara, ele tava streamando a live que eu tava streamando naquela hora. Ele tava, tipo, re-streamando minha live. No canal dele. Como se fosse ele, mané. Caralho. Valeu, Slade. Eita porra. Valeu pelos vintão, mano. Porra, começamos forte hoje. Caralho, brabo. Aí sim, obrigado, cara. Brigadão. Falei, caralho, eu nunca vi isso, mano. O cara começou a streamar minha própria live. Aí eu tava achando que era um bot. Falei, eu falei, mano, isso aqui é um bot, não é possível. Aí eu comecei a mandar o link no chat, eu falei, vamos dar uma raid, vamos dar uma raid nele. Manda aí, salve, vem pelo Shonda, não sei o que. E aí, o cara começou a banir. Ou seja, não era um bot, o cara tava lá mesmo. Falei, ah, não. Aí eu falei assim. Quando eu terminar essa live, eu quero no mínimo 100 conto no Paypal de suborno pra eu não te dar strike. No mínimo 100 conto no Paypal de suborno pra eu não te dar strike. Aí, continuei a live depois disso, né? Acabei a live, terminei. Não recebi o suborno. Mandei o strike lá e o canal dele caiu, ele já devia ter dois strikes já. Também, né? Olha o que ele tava fazendo. Tá.